Fala pessoal, beleza? Din aqui. A gente vai pegar a nova asa R8, finalmente, meu Deus! Vamos completar o set Cynthia, comprar as armas, o coelho, o nosso guardian, o aumento do limite da página elemental e quero comprar também 4 orbs completas de elementos lindários. Eu tenho 190 trevos aqui dos tickets e tenho mais 1 milhão e 200 mil diamantes aqui pra gente gastar. E bora começar, vamos direto aqui pro que interessa, tá? Depois a gente vê a loja, depois a gente vê as outras coisas. 210 trevos. Vamos ver aqui qual que é a probabilidade de pegar o set Cynthia. É 1 a cada 450. Então a gente tem uma chance média aí de pegar 3 pedaços do set Cynthia. Luck. Ótimo, ainda tem mais 2 lucks ali. Vai sobrar luck pra mim. Primeiro item do set Cynthia, aos 250. Mais uma parte do set Cynthia. Aos 590, demos muita sorte. Foram 340 ao invés de 450. Então ainda estamos abaixo aí do limite, né? Tá ótimo. O próximo, vamos tentar tirar aí antes do mil. Será? Pegamos aí mais uma parte. Ótimo. Aos 850, foram 260 tentativas. Ficou bacana, hein? 260 tentativas, bem abaixo da média ali. Chegamos aos mil. E eu estou com 25 mil. Ah, então vou conseguir, hein? Eu preciso aqui só de 31 mil, né? Pra completar o que eu quero realmente. Bora continuar. Já gastamos aí um milhão de diamantes agora, então. Nosso diamante foi pro espaço. A gente tá se aproximando aqui do cap dos 1300 pra pegar a asa no garantido. Beleza. Agora vem a asa. Veio a asa e o set Cynthia junto. Veio tudo. Uma vez só. Uma asa e uma parte do set Cynthia. Aos 1300. Vamos comprar aqui o nosso Guardian. Dá mais 10 de skill damage. 10 de defesa e 10 de ataque, né? No skill damage. 13 mil de ataque aqui. 13 mil de defesa. 45 mil de vida. Compramos. 183 mil de poder. Ok, quanto diamante eu ainda tenho? 90 mil. Vou fazer mais 9 pulls de 10 aqui. Ok, comprei aqui dois itens Flayer. Então vou receber aqui mais quase 65k. E eu quero comprar aqui também esse passe avançado aqui. Terminamos aqui então no limite. 1750 draws aqui nesse evento. Pegamos a última parte do set Cynthia e agora eu posso comprar as duas armas. Seis frutas. Seis materiais roxos elementais. E sobraram 5800. E eu vou comprar algumas coisinhas aqui mais tarde. Vou dar uma olhada. E vamos aqui completar então o nosso set Cynthia. Vamos aqui começar então. Um de cada. E uma arma de cada. Vamos ver quanto de poder isso daqui dá. Estou chegando aqui nos 102 milhões. Já atingi 102. Perfeito. 102 e 600. Vou botar um stack para fazer isso. É o número da luva. Vamos abrir aqui então. Nossa querida asa. Meu Deus. Asa pegada com sucesso. Vamos colocar aqui para a nossa asa. Excelente. Temos o set Cynthia. Ganhamos aqui das armas. Excellent hit rate. Ataque bônus. E quando acaba o meu shield eu ganho 10% de ataque por 2 segundos. E da armadura. Quando você morre. Você se torna um clone. Que ataca ali ignorando a defesa do inimigo. É muito forte. Esse set aqui é sensacional. Vamos aqui. Vamos upar asa. Eu tenho aqui alguns recursos guardados. Para upar asa. Boa. Chegamos bem perto aqui do máximo. O máximo se não me engano é 250. Vamos fazer o ADD aqui também. Esse é rapidinho. O ADD aqui. Chegamos no máximo. Então falta só um pouquinho. E vamos comprar os outros itens aqui. Esse Legendary Pack. Material aqui para fazer orb lendária. Comprar duas dela. Quero comprar no dia 3. O aumento de páginas elementais. E quero comprar aqui no dia 4 também. Mais orbs lendárias. Aqui o Daily Recharge. Batemos os 300 dólares aqui. Então pego mais uma Legendary Deal of Luck. Mais alguns itenzinhos aqui. Tenho até pensado em usar essas frutas aqui. Essas frutas aqui de dano de skill. E redução de dano de skill. Tenho pensado seriamente em upar elas. Aqui no Carnival of Glory a gente ganhou Recharge Gifts. Então ganhamos mais 3 materiais elementais. E mais uma asa aqui do R6. Ótimo. Esse Elemental Pack eu vou comprar. E tem esse daqui também eu vou comprar. Mais 3. Beleza. Vamos aqui liberar a nossa página elemental. Aqui. Usar. Beleza. Mais uma página elemental então. E vamos começar a fazer aqui as nossas orbs. Deixa eu relembrar. A laranja pode ir até 50. A roxa vai de 32 a 40. O que precisamos aqui? Fogo. Eu posso fazer aqui uma de fogo. Salendário. Eu quero criar uma roxinha de fogo. Eu vou criar duas já. Primeira. Beleza. Fizemos duas. Vamos ver o que a gente pegou aqui das de fogo. Precisamos de 144 Elemental Power. Temos uma de 34 e uma de 38. Eu vou pegar essa de 34 e vou colocar aqui em cima. No lugar da de 38. Aqui não preciso de fogo. Aqui eu estou com uma de 36. Usando uma de 40. Eu vou trocar pela de 38. E aqui eu posso colocar então uma de 38 e uma de 40. Ainda vai nos faltar aqui mais duas de fogo. Eu vou deixar as de água até por último. Como eu tenho as de fogo, eu tenho umas bem fortes. Dá para eu focar bem nas de fogo. Vou fazer então mais duas de fogo. Beleza. O que veio para a gente? Vamos descobrir aqui uma de 40 e uma de 34. Perfeito. Eu vou usar a de 40 aqui. E a de 34 eu jogo aqui para trás. Onde eu só preciso de 30, né? Então fica bem tranquilo. Aqui também eu tenho uma página de 30. Mas essa página aqui vai ser das últimas a ser ativada. Essa página aqui vai demorar para eu ativar ela. Então liberamos aqui para a gente mais uma de 36. E aqui então nos faltam quantos? Já atingimos, né? 144. O que mais nos falta aqui? Preciso de águas de 36 de poder. Aqui. Posso fazer tudo da roxinha mesmo. E vou fazer uma da lendária, né? Beleza. Começar pela lendária aqui. Ótimo. E agora duas roxinhas. Certo. Vamos ver como fica aqui o nosso escolho. Saiu uma de 38, uma de 44 e uma de 32. Então eu posso colocar aqui a de 44. Posso colocar a de 38. Mas aqui eu posso colocar justamente essa de 32. Atingimos aqui essa energia. Vamos ver quanto poder aqui a mais dá essa página para a gente. Já mais 3 milhões e meio de poder. E a gente ainda consegue upar um pouquinho essas orbs, né? Podemos quebrar agora as brancas e as verdes. Quebrar esse de 4 de quebradinho. Quebrar esses verdes aqui também. Passamos dos 100 milhões, hein, galera? Aí sim. Ainda ganhamos uma luck aqui para usar na bota, né? Mais 100 casinha de poder. Fechamos aqui todo o luck do set R8. Ainda não sei como faz para conseguir o Guardian do R8. Mas o set inteiro aqui está fechado. Temos aqui um avanço da asa para fazer. Então mais 1.2% aqui de aumento de dano e de redução de dano. Tem algumas frutas aqui para utilizar também. Eu já estou fazendo na fruta de estamina. As outras já estão full. Vou mostrar para vocês aqui. Vou usar aqui em estamina mesmo. Para aumentar aqui o meu skill damage resistance. Aumenta bastante nesse comecinho das frutas aqui. Olha só. A de força falta só 6 para chegar no máximo. Aí só no RB5 agora. Agilidade também. Eu não quero gastar aqui uma fruta por 28 de agilidade. Ele tem chance de passar a minha energia, né? Da agilidade ficar maior que minha energia. E bugar meu ataque speed. Então por mim fica assim mesmo. Sem problemas, né? Essa fruta e energia é a mesma coisa. Falta 15 aqui. Mas eu já atingi o máximo dos outros status. Então também não me interessa mais colocar. E eu estou pensando aqui se eu começo a investir também nessas frutas aqui. De skill damage up e resistance. E vamos aqui fazer uma graça, né? O soul ring. Vamos liberar aqui. Vamos exibir o soul ring. Olha só. Preciso de 220. E fazendo um cálculo aqui na média, se vier 5 por caixa, eu precisaria de 44 caixas. Então eu tenho aqui um pouquinho acima da média pra ver quanto que vem. Vamos começar aqui. Estão torcendo aí pra tudo vir na média ou acima, né? Senão eu não vou conseguir, cara. Tá vindo aí 5, 6, 7, 4. Estamos equilibrados ainda. Não sei se o jogo equilibra de propósito isso daqui, mas ele sempre que joga alto, ele joga baixo depois. Vários aqui, tá na média ainda. Um alto finalmente, um 9. Aí na sequência já veio um 3. Veio um 9 agora. Um 4. Um 8. Beleza. 4. 6. 4. 4. Ele te joga pra média, não tem como, né, cara? A gente vai ver se eu gasto aqui. Se me sobrarem 4 baús, é porque deu a média certinho. Cara, não veio nenhum 10. Mas em compensação não veio nenhum 1 também. Vários 7. Aê, primeiro 10. Aí sim, equivalendo a duas caixas aí. Tá ótimo. Aí na sequência já vem um 2. O que aconteceu? Na média tirei duas de 6. E um 3 agora. Acabou. Voltando pra média. Ou estamos abaixo ainda. Jogo maldito, cara. Meu Deus. Já atingi aqui. Era 220. É isso, né? Então sobramos ainda. Ficamos acima da média, né? Sobrou um pouquinho ainda. Dá pra gente chupar a nossa Soaring. O efeito da Soaring level 12 aqui, olha só. É o nosso ataque, defesa e HP mais 6%. Aqui ele tem um buff, odd, odd, boost. Eu acho que é aqui que vai aumentar. É, é Blessed by the Soaring. Então aqui vai ficar 13, certo? E vamos ver quanto de poder isso daqui me dá também. 20 mil, então é um valor falso, né? Um valor fake. Ele não calculou realmente quanto que deu de poder. Mas olha só. 2 milhões de HP aqui a mais, é isso? Pelo menos é o que me falta aqui. E agora a gente vê 13% aqui. O ataque aqui também subiu bastante. Antes eu tava em 1 milhão, agora tem 1 milhão e 100. Tava em 1 milhão e pouquinho, né? Agora tá 1 milhão e 100. Bacana. Então passamos aí o nosso Soaring pro level 12. E o próximo, level 13. Ele aumenta o dano da skill do Soaring. Precisa de 270. 54 caixas pra passar esse nível. Estamos agora no último dia do evento, né? Liberou o dia 5. E agora a gente pode fazer aqui novas compras, né? O restinho do que eu preciso. Vamos começar aqui, dia novo. Mais talentos. Vamos comprar aqui os talentos do dia. Quero comprar essa fruta do Berserker. Torcendo aqui então pra ir pra 26 de Critical Rate e 131 de Critical Damage. Nossa, foi muito baixo o Critical Damage aqui. Acho que 12%. E aqui também, Critical Rate foi um pouquinho acima da média. Acho que foi 4%. Quero fazer um teste aqui de passar uma dessa pra level 6 pra ver o que dá. Vamos ver o que acontece. Ah, nível 5 é o máximo, é isso? Então descobrimos ainda, né? Que nível 5 é o máximo aqui das Seeds. Finalmente, então pessoal, atingimos aqui. Passamos os 100 milhões de poder. A Asa aqui ajudou bastante. O Sete Cintia também. Muito legal. E o que, obviamente, o que deu mais poder foi a página elemental adicional aqui. Ela sozinha é responsável por 3.9 milhões do meu poder. Sem ela eu estaria abaixo dos 100 milhões. E eu acho que a partir desse momento, a página elemental, apesar dela dar poder demais, né? É quase que um fake power aí, um fake number. Mas ela já começa a valer a pena nesse estágio que eu tô. Eu tenho aqui no total... Se a gente for olhar aqui o meu dano elemental... Eu tenho aqui 126 mil de ataque, né? Então um crítico meu aí tiraria mais de 250 mil de dano. Por hit, isso é bastante DPS, né? Principalmente no PvP. E eu não posso abrir mão também de ter essa resistência ao dano elemental. Então a partir de agora começa a impactar no seu PvP esse dano e essa resistência. Então por isso eu já acho que vale a pena, apesar de inflar bastante o poder, eu já acho que vale a pena começar a investir nos elementos. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like. Se inscreve no meu canal pra ter mais conteúdos dessa forma. E se você quer ajudar no meu trabalho, quer contribuir, dá pra se tornar membro do canal aqui. Beleza? Muito obrigado. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho